Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim a respeito do Bahia e o projeto de clube empresa e que história é essa de que já estaria dando os primeiros passos para aprovação inclusive da sociedade anônima do futebol, onde o Pedro Mesquita que é responsável assim por captação de investimentos por parte da XP, fala um pouco sobre esse assunto e deu uma repercussão gigantesca dentro do Bahia, inclusive o próprio pronunciamento do presidente do clube que quero comentar aqui hoje com vocês, tá bom? Mas só antes de começarmos o projeto aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal esse é o canal Black Arthur, estamos quase chegando a essa marca de 26 mil inscritos então conto com a ajuda de vocês, caso ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever aqui embaixo, tá? Já trouxemos várias informações a respeito do clube empresa do Bahia, também sobre sugestões de reforços que inclusive na tela final desse vídeo, pode assistir aqui tranquilamente no final dele eu vou deixar aparecendo duas sugestões de vídeo para vocês, até eu motivar mais para vocês se inscreverem aqui no canal com algumas notícias e informações do mercado do Bahia, tá bom? Bom, só antes de começarmos um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim do curso Net Milionário, que é o patrocinador aqui do canal, que é onde você finalmente vai ter a chance de aprender a fazer anúncios pela internet, tanto aqui no YouTube, quanto no Google, no Instagram, no Facebook mas principalmente aqui no YouTube, que eu vejo que tem uma lacuna que precisa ser preenchida e nesse curso eles ensinam várias técnicas a respeito disso, vou deixar aqui o link embaixo na descrição para você conseguir assim fazer uma renda extra, não vou prometer aqui ganhar 5 mil, 8 mil, 9 mil reais por mês não é isso, mas uma renda extra de 20 reais, 30 reais por dia, você já consegue fazer aplicando esses conteúdos que eles ensinam lá no curso, eu vou deixar aqui o link embaixo só você ir na descrição, que está com uma promoção inclusive de 20% de desconto para os 5 primeiros que comprar aqui pelo link do canal, tá? Então corre lá, já garante o seu e depois você continua aqui assistindo o vídeo Bom, onde nessa última semana o Nicola chegou a informar que assim, após a compra do Cruzeiro, né? o Pedro Mesquita que é responsável pela captação de investimentos por parte da XP XP Investimentos, que inclusive pertence ao Itaú, é hoje o banco mais valorizado do Brasil e assim, tem uma credibilidade muito boa nesse mercado o Pedro Mesquita falou que quer trabalhar com o Bahia para virar o clube empresa e que inclusive já estaria dando os passos bem próximos de se tornar a nova sociedade anônima do futebol já estaria, no caso, procurando investidores o presidente do clube, o Guilherme Beritani, falou que assim, negou essas informações e disse que teve apenas duas reuniões com a empresa mas disse que está atento às novidades e que nada foi definido se já está virando e tudo mais pode ser um assunto que ele tem interesse a longo prazo mas por agora pegaria meio mal, até porque o Bahia acabou de ser rebaixado mas eu vejo como uma das salvações do clube é para assim, virar um realmente, onde deveria estar, né? na primeira divisão, brigando para a vaga na Libertadores por títulos eu vejo que um clube de empresa poderia ter sim esse potencial enfim, principalmente por conta da compra do Ronaldo Fenômeno acabou esse foco, no caso da XP, em procurar investidores para a equipe de Minas Gerais o Botafogo deve ser o próximo a ser adquirido e o Pedro Mesquita citou até mesmo esse ponto o sucesso desses clubes e empresas pode fazer com que vários times se tornem uma safra para 2022 e o Bahia é um dos times hoje que está mais bem avaliado e bem próximo de se tornar também uma sociedade anônima já que é bem mais fácil tornar o Bahia clube empresa do que alguns outros times que tem concededos que não tem interesse nenhum nesse tipo de processo, nem pensando a longo prazo enfim, até alguns assuntos importantes que eu queria falar com vocês agora eu vou falar sobre um empresário que teve interesse de comprar no caso o Bahia, ele falou a respeito de 200 milhões de reais será que vai comprar mesmo por esse valor? quero comentar isso agora com vocês e um dos trechos importantes que eu queria falar que eu vou deixar aparecendo aqui na tela é que o Pedro Mesquita disse o seguinte eu acho que os outros clubes naturalmente com o sucesso de transações do Cruzeiro e do Botafogo vão ser pressionados pela própria torcida para que eles possam seguir o caminho vejo menos os grandes clubes em mais receitas se movimentando vejo talvez também outros clubes podendo se movimentar mas efetivamente a gente está trabalhando para Cruzeiro, Botafogo e Bahia o Bahia está na conta aí que é um grande clube do Nordeste Brasileiro com uma torcida muito bacana fecha aspas enfim, quando o presidente Guilherme Beritano ficou sabendo sobre essa informação ele meio que colocou panos quentes nessa história deu uma criticada, fala do Pedro e afirmou que assim houve uma reunião com os conselheiros para tratar sobre esse assunto enfim, eu vou deixar aparecendo aqui na tela aparecendo para vocês vou ler o que o presidente do Bahia se pronunciou sobre isso abre aspas me surpreendeu essa fala surpreendeu bastante infelizmente a gente é surpreendido mesmo com empresa do nível da XP com esse tipo de fala não temos nada assinado com a XP apenas um convite para duas reuniões que participamos nada conclusivo, nada assinado nada contactado absolutamente nada estamos fazendo apenas o nosso papel como presidente como clube de ouvir e nós tivemos uma participação muito importante na aprovação da lei da SAF da Sociedade Anônima do Futebol e participamos eu como representante dos clubes participei ativamente no Congresso Nacional interferi, opinei e sugeri então a gente conhece bastante o que vem por aí no futebol brasileiro com relação a investidores fecha aspas lembrando que o Bahia foi um dos entusiastas nessa ideia de Sociedade Anônima do Futebol e que eu acho que é só questão de tempo mesmo a torcida claramente tem interesse nessa aprovação é um assunto que eu vejo que nos próximos meses com a venda também do Botafogo a XP vai procurar sem dúvidas vai passar seu foco com o Bahia que eu diria que o Cruzeiro o América o Botafogo e o Bahia foram os times mais interessados nesse processo de aprovação da SAF enfim até o presidente também terminou falando algo interessante que falou sobre o Bahia o Bahia é esperto sobre isso no mercado de atrair novos investidores que ele disse o seguinte abre aspas estamos absolutamente antenados e refletindo sobre isso apesar do que a gente acha que não é o momento de colocar esse tema em discussão porque a gente acha que tem que amadurecer tem que cuidar disso com o máximo de cautela possível mas também compreendo as circunstâncias que vão acontecer no futebol brasileiro imediatamente esse movimento do Cruzeiro do América do Atlético e do Bragantino que já consolidou dos diversos clubes pequenos e médios do futebol brasileiro passando a integrar uma organização de SAF e nós não podemos ficar de fora dessa discussão mas não temos nada maduro o suficiente para compartilhar fecha aspas então assim meio igual eu falei para vocês às vezes o Bahia já tem alguma negociação sem dúvidas olha nessa possibilidade mas no momento não é algo de se imaginar que daqui a um mês vai ser vendido ou algo do tipo mas eu vejo que ainda em 2022 deve ter passos importantes para o Bahia se tornar uma sociedade anônima do futebol inclusive quero que você deixe aqui nos comentários você acha que seria uma boa você acha que seria ruim quero saber a opinião de vocês e fica aqui que no próximo módulo aqui do vídeo eu vou falar sobre esse interesse de um empresário em comprar o Bahia e qual é atualmente o valor de mercado do clube em relação também a dívidas e faturamento da equipe baiana onde nessa última semana também no início desse mês de dezembro surgiu a informação de um empresário interessado no caso em adquirir a SAF muito por conta da compra do Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro no caso do empresário Mauro Cardin que contou que foi inspirado no caso pelo Ronaldo e que pretende investir 200 milhões no Bahia para adquirir 80% das ações da equipe baiana no caso visando a temporada de 2022 que ele falou o seguinte abraços pretendo conversar com o Ronaldo Fenômeno que acabou de adquirir 90% do Cruzeiro para fecharmos uma parceria não queremos ver mas a torcida do Bahia rezando para não cair todo ano chega de amadores no esporte clube Bahia fecha aspas enfim ele disse que o assunto atualmente vem tratado por dois grupos de empresários da Espanha e de Portugal e tem como no caso o principal objetivo o Bahia que atualmente está na segunda divisão do futebol brasileiro e colocar a equipe baiana novamente entre os top 5 do futebol em um curto prazo um prazo médio a curto então assim é bem interessante até esse empresário falou que tem interesse de fechar com parceria com uma empresa que vem investindo forte nos Estados Unidos no futebol além de futebol americano e no basquete não deu mais informações a respeito disso só falou no caso sobre esse tópico que tem interesse de investir mas não disso como e tudo mais é algo que interessante saber que o Bahia tem alguns investidores interessados mas mesmo assim o torcedor do caso do Cruzeiro tinha a expectativa até de ser um árabe acabou sendo o Ronaldo Fernando comprando o time às vezes o Bahia vai ser um fundo internacional que não seria um problema também não vejo com maus olhos ter nessa intenção no caso de pensar a longo prazo e analisar melhor o projeto o Mauro Henrique Deves que tem hoje seus 51 anos de idade e que inclusive é baiano então tem essa relação muito boa poderia ser interessante já concorreu a vagas para o vereador para ser governante e tudo mais enfim na sua trajetória profissional atuou como agente do Rei Pelé na África além disso também fez no caso a captação de recursos do grupo El Chan um cara muito bem sucedido que falou aí primeira vez sobre esse assunto e poderia ser no caso um dos investidores do Bahia Saf queria atualizar com vocês também algo muito importante que é avaliado em relação a transição porque uma empresa que é em relação aos números e balanços do Bahia o Bahia que em 2019 tinha uma dívida na casa de 209 milhões de reais que ano passado divulgou em relação a 2020 um aumento muito alto muito por conta da pandemia 255 milhões de reais em dívidas que o Bahia no caso seria vendido vamos supor 200 milhões de reais mas essas dívidas teriam que ser pagas em até 6 anos o Bahia pagando pelo menos 60% desse valor então o investidor no caso poderia quitar esse valor todo à vista ou por exemplo tirar 20% do lucro anual para pagar essas dívidas que em um longo prazo de 6 anos quitaria boa parte desse valor que eu considero bem baixo próximo do potencial de arrecadação do Bahia 200 milhões fazendo uma boa gerência não é absolutamente nada em 2020 o Bahia teve uma receita de 162 milhões de reais valor bem interessante somando assim vendas de camisa direitos de transmissão venda de jogadores mas ainda assim terminou com um déficit de 25 milhões muito por conta da não presença do público nos estádios vamos aguardar para ver qual vai ser o balanço financeiro desse ano de 2021 que deve sair até no caso em março de 2022 enfim vocês quanto que acha que deveria ser avaliado o Bahia quantos milhões você acha que vale quero que você deixe aqui nos comentários também sobre possíveis investidores quem você preferir que comprasse o clube quero que você deixe aqui a sua opinião sobre esse projeto de clube empresa tá bom bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado como prometi para vocês vou deixar aqui aparecendo sobre onde nós falamos sobre 11 reforços que poderiam no caso chegar para o Bahia visando a temporada de 2022 além também do caso envolvendo o projeto de clube empresa onde nós já fizemos um vídeo falando sobre isso bem mais detalhado vou deixar aqui os dois vídeos aparecendo na tela final para vocês muito obrigado a todos por ter assistido até aqui e até mais valeu tchau